Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou de volta com mais um vídeo de Snake.io Esse joguinho maneirão de minhocas raríssimas e maneironas Seguinte, mano, na última partida eu consegui desbloquear essa minhoca super rara, maneirona Essa minhoca aqui que eu também desbloqueei e joguei com ela E essa minhoca rara que eu ganhei no último evento Mano, eu quero jogar primeiramente com essa daqui Mano, tem um monte de minhoca rara para a gente desbloquear ainda Mas eu vou jogar com essa minhoca aqui E mano, tem um novo evento, eu não tenho nem ideia do que é esse evento Mas eu sei que a gente consegue desbloquear, olha isso Três minhocas raríssimas aquáticas, cara Minhocas aquáticas maneironas Então bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça de descer aqui embaixo, deixar o teu like Deixa o teu gostei no vídeo, ajuda demais o canal do Aburte E se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve no canal e bora lá E também não se esqueça de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo E me mandar uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo Bora jogar Modo aquático Ganhe skins exclusivas de cobras aquáticas completando missões Bora lá, começou mais uma partida Agora para conseguir skins aquáticas maneironas Mano, eu não sei como que funciona esse modo de jogo Eu não sei como que é esse desafio Só sei que eu vou tentar crescer Eu não sei se vai ter aquele item que deixa a minhoca invisível Eu não sei o que vai acontecer Eu só sei que eu tô com essa minhoca maneirona Que pá, mano, parece um robô Uma minhoca robô maneirona Caraca, olha essa skin que massa Entrou na frente Eliminou e já consegui crescer um montão Morreu uma gigantura Cuidado Nossa, eu morri Caramba, velho Mano, o que eu faço? Vamos reanimar Mano, caraca, a galera tá jogando bem Porque eu já fui eliminado e nem vi nada Eliminei, boa Parece que tem aquele item que deixa a minhoca invisível Cara, eu vi uma minhoca invisível E eu não vou morrer mais não, cara Mexeram com a boot aqui Olha lá, eliminei Pega e morreu gigantesca Morreu gigantesca Vamos pegar toda a massa dela E caraca, já tô com quase mil pontos Seiscentos, setecentos Pô Não Mano, vocês viram que tem a minhoca invisível Tem a minhoca invisível, cara Como que eu fico invisível? Sai daqui, seus minhoca invisível Ó, tô em segundo lugar É... Deixa eu eliminar esse amiguinho Caraca Não, vou morrer Calma, um baú aqui Eu quero pegar esse daqui Pega ele Peguei Virei visível? Virei visível? Deixa eu correr pra tentar pegar outro baú Cadê primeiro lugar? Não dá pra eliminar? Calma, calma, calma Entra na frente Ele é bem... Não, besta Mano Amor, calma, velho Que que é isso? Você tá morrendo toda hora Seguinte Ó, tava escrito o seguinte Ó, joguei uma partida Vamos jogar mais uma Eu quero desbloquear nossa skin maneirona Aquela skin deu azar Vou com essa daqui Utilizar E bora lá Beleza, então Eu vi que dá pra ficar invisível É só achar o item do baú maneirão Caraca, velho A galera tá jogando bem demais Já quero achar aquele baú Preciso ficar invisível Senão eu morrer logo Os caras tão jogando bem demais Vamos seguindo Vamos crescendo E tem pouco baú, hein Não tô vendo nenhum Tinha mais Tinha mais Aqui Elimina Eliminei Corre rápido Rápido, rápido, rápido Antes que acaba Antes que acaba Sai daqui Pega aqui Acabou Mano, acaba muito rápido Cadê? Eu quero achar outro baú Outro Baú, cara Aqui Ai Nossa Caraca, velho Olha que skin maneirona Eu quero aquela, velho Vira Quase que eu morri 382 pontos É a nossa skin maneirona Que eu consegui no último evento Esse evento tá mais difícil Olha lá Consegui Já vem Eu quero entrar na frente Elimina A minhoca baleia Pega tudo aqui Eliminar essa também Mano, o Abut Voltou pro jogo Agora sim Eu comecei a jogar bem de novo Quando a gente fica um tempinho Se jogar É normal a gente jogar mal Agora Eu já treinei E tô jogando bem Agora eu vou matar todo mundo Inclusive Cuidado Tá acabando Caraca Só porque eu ia matar primeiro lugar Pega, pega, pega Peguei E vamos pra cima Vamos eliminar Cadê primeiro lugar? Vamos eliminar primeiro lugar Ah, seu espertão Ah, seu espertão Ah, seu espertão Ah, não, velho Não consegui eliminar primeiro lugar Ela joga bem demais Essa skin zona aqui Essa minhoca com essa skin Da minhoca Coelho Olha, tem o ceifador, cara Eu descobri um inscrito Falou que o ceifador Ele... Ele elimina quem tá em primeiro lugar Eu quero ficar em primeiro lugar Eliminei Boa Quem que tá em primeiro lugar? Um abute Mil e oitocentos pontos Mano, gigantesco Em primeiro lugar E eu tô louco Pra conseguir Essas skins Diferentonas Aquáticas Ah, ele tá invisível também Agora você vai morrer, cara Você tá perdendo a inviabilidade Acelera E elimina Boa demais Estamos com mais de Dois mil pontos Mano, esse joguinho aqui É muito maneirão Eu tava olhando Vocês não acreditam Que esse jogo aqui É um dos jogos Mais baixados Jogos mais baixados De celular, velho Caramba E não era, hein Será que é o vídeo Do abute Que fez esse jogo Seria os mais baixados Vai saber, né Elimina Boa demais Dois mil E seiscentos Pontos Sai daqui Sai daqui Meu invisível Quase Três mil pontos No último vídeo A gente viu que Acima de quatro Cinco mil pontos A gente consegue Circular O mapa inteiro Será que a gente tenta Circular o mapa inteiro Dessa vez Vamos ver, né Agora já tá quase Deu pra circular O mapa inteiro Mano, só sei que eu quero Muito A minhoca aquática Eu quero essas Minhoca aquática As minhocas maneironas Do evento Mano, cadê o ceifador Falta três segundos Pra ele aparecer Será que é esse daqui Ele morreu É porque agora O ceifador mudou, né É uma minhoca aquática E eu quase morri Quase morri de novo E essa rosona maneirona aqui Com a skin rara Deixa eu pegar aqui O nosso item maneirão Da invisibilidade E vamos atrás Dessa minhoca aqui Que deve ser Uma das primeiras Lugares Eliminei Acabando Agora eu vou vir aqui E vou pegar mais um E vou atrás De outra gigantona Inclusive vai sair daqui, né Eliminei Boa demais Pega de novo Caraca, tá aparecendo Um monte de baú agora E já tô com mais De quatro mil pontos Eliminei aqui Eliminar aqui Pega tudo Entra na frente E elimina Boa Vamos Olha o ceifador aqui Por que esse besta Não me elimina Fala que o ceifador Vai atrás Em primeiro lugar Eu tô em primeiro lugar E ele não tentou Me eliminar Estranho, cara Será que quando eu tô Invisível ele não me vê O ceifador Sempre deixa Um monte de massa Que faz a gente Crescer muito, velho Pega Mano, tô com quase Seis mil pontos Seis mil pontos Elimina Pega Mano, eu queria mesmo É a skin aquática, cara Eu quero a skin Da minhoca aquática Será que eu me elimino E vou pegar a skin Da minhoca aquática? Porque eu vi lá Que tem que jogar Três vezes Eu tô na segunda Mais outra E eu consigo Sai daqui Elimina Pega toda A massa E chegamos A seis mil E duzentos Pontos Baneirões Mano Deixa eu ver Esse ceifador Vamos ver se ele vai Me enxergar Eu quero ir Sem estar invisível Olha lá Ah Mano, tá bom demais Consegui Seis mil e quinhentos pontos Eu fui arriscar Pra ver Se esse ceifador Mata alguém, velho Mas ele vai reto Ninguém morre pra esse bicho, velho Só eu que me matei mesmo Pra conseguir A super minhoca aquática do gelo Caraca, olha isso Nova pele desbloqueada Mano Caraca Olha essa skin, velho Skin mais rara de todas Vamos lá, vamos lá Galera Seguinte Ah, desbloqueei a orca agora Olha que legal Desbloqueei a minhoca aquática De gelo E agora a orca Galera Seguinte Mano Então se você assistiu O vídeo até aqui Chegou Viu a minhoca aquática Maneirona De gelo ainda Cara, quase que eu morri Eu quero que você comente Aqui embaixo Nos comentários Minhoca aquática Minhoca aquática E se você quiser Pode ser cobra aquática também Eu não sei qual que você acha que é Pra mim é uma minhoca Se você quiser falar que é uma cobra O jogo fala que é uma cobra Você comenta cobra aquática Ou minhoca aquática Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou dar um super like Pra todo mundo que comentar E vamos ficar gigantão Olha a primeiro lugar É mano Eu tô com a minhoca mais rara do jogo A super minhoca de gelo aquática O ceifador tá ali Olha o ceifador bonzão aqui Que me eliminou esse bestão O ceifador é um super tubarão Que massa, velho Eliminei Boa demais Nem precisei da invisibilidade Peguei uma de massa Cadê aquele baú da invisibilidade, velho? Sumiu tudo Pega, pega, pega Ceifador morreu ali E eu vou atrás Pra pegar a massa dele, velho Será que é essa daqui? Aqui, ó Mano O ceifador dá Não! Besta, 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 besta Vamos reanimar Voltei, cara Eu não podia perder agora Com a nossa minhoca raríssima Cadê o nosso baú da visibilidade? Cadê? Quase que eu borri já Sumiu tudo, cara Não aparece mais Opa E eu tô arriscando Igual um louco aqui Sem estar invisível Nossa, velho Ali Achei Já vou pegar E vou eliminar essa besta aqui, ó Vem cá, bestona Boa demais Pega toda a massa dela E vamos ficando gigantão Ah, não Eu queria pegar essa daqui Ah, não Acabou, ferrou Ferrou Não Ah Ah, não Quase que eu morri Caraca Velho Ô, louco Essas minhocas Estão Desviando bem Aqui Morreu gigantona Eliminei Caraca Mil pontos Mano Aqui Baú da invisibilidade Cuidado, não bate Cuidado Pegou Ah Vou matar todo mundo agora Vamos aproveitar que o tempo é curto Vamos Eu quero essa Quero essa Quero essa Pega Já pego outra aqui pra aumentar o tempo Cadê primeiro lugar? Vamos atrás dela Eu vou eliminar a primeiro lugar Aqui, bestona Vou passar na frente dela Eliminei Olha isso Olha o tanto de massa Caraca Mano Tô em primeiro Tô em primeiro Nossa Quase que eu morri Não, não Nossa Quase que eu bati Tô em primeiro lugar Novamente E apareceu de novo O ceifador bestão Que não mata ninguém Só eu Porque eu bati nele Cadê? Cadê? Aqui Vamos buscar Não Pegar Pega Que boa Entra na frente Elimina Entra na frente Elimina Tô eliminando todo mundo Entra na frente Elimina Só o ceifador Que não pode eliminar Porque ele mata Pega esse Boa Elimina Dois Seguido Olha aqui Seu besta Ai Vamos circular ele É seu bestão Nem precisei de invisibilidade Cara Opa Tem um monte de massa Aqui Ah Mas agora Eu pego a invisibilidade E elimino ele Olha E o ceifador Bateu em mim Morreu Acabou o tempo dele Vamos circular o mapa E finalizar o vídeo Cara Porque agora Já tô com mais de 4 mil pontos Dá pra circular o mapa E eu vou circular o mapa Aqui bem de boa E finalizar Esse vídeo com vocês Bateu Pegar toda a massa dele Boa demais E cadê minha cauda aqui? Enrolei demais Cadê minha cauda? Sai daqui Ai Coisa que eu morri Sumiu minha cauda Vamos Abude Cadê tua cauda Cara Achei A minha cauda Aqui ela Deixa eu até pegar Um pouco de massa aqui E olha Isso Ele conseguiu circular O mapa inteiro Novamente Com a minha minhoca De quase 5 mil pontos Olha ela aqui Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou me eliminar E vou Mostrar pra vocês A nova minhoca rara Que eu desbloqueei Que é A minhoca baleia Olha que minhoca massa Velho Que minhoca maneirona A orca Ou então eu liberei a orca E liberei A nossa frostbite Mordida congelante Caraca velho Nossa minhoca congelante E a minhoca orca Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no instagram Se você é fã do canal E quer conversar comigo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti